Quem te ensinou isso, velho? Isso aqui é coisa do demônio, mano. Bora, gente. Você tá tomando o quê? Suco de limão? Suco de limão, todo dia às 6h10. Dois de limão. E tô tomando mastruz com leite. Meu primeiro café da manhã, o primeiro copo d'água é mastruz com leite, ó. Você tá tomando isso aí, esse é seu shape, esse é meu shape. É, você come o quê de manhã? Ah, não, mas... Salgado, você postou com o almoço, três salgados, mano. Três. Mas é um dia e mil, né? Que refrigerante. Ah, é... Ah, não, 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 não. Vamos esperar, vamos esperar. Só toma um suco, parceiro. Você é louco, cara? Fala aí, galera. Pê, vem, monstro. Vídeo novo se iniciando. Tô aqui mais o baiano, né? Nós combinou de fazer um treino de costa, né? Desde a época que nós se conhecemos, nunca treinou junto, né? A primeira vez agora. Primeira vez agora. A primeira vez nós tinha gravado, você foi só, né? No treino zero. Pior, e eu não me lembro realmente de nós ter treinado junto, então nós vamos fazer um treino, né, aqui de costa. Vamos fazer esse daqui, que é a puxada, né? É a puxada. Eu vou fazer aberto e fechado. Aberto e fechado, né? E depois nós vamos fazer um outro com halter, que nós vamos juntar daqui assim. Fazer aqui, ó. O que é o exercício que tem, né? É, pra quem não treina a perna, né? Então, daquele modelo. Então, vai acompanhando aí, que provavelmente em seguida também não vai treinar a peito. Provavelmente vai ser um treino separado, pra poder ficar muito longo. Baiano falando também que vai me arrebentar no peito, né, Baiano? Gente, vai no peito. Tá revoltando com alguma coisa, Baiano? Ah, tô por ver você nesse estado, né? Sem shape. Fala que vai apontar o shape. Vai lá em casa me buscar. Tô pensando que o cara vai chegar com a camisa rastrando nos bíceps, colada e chega com o cara agora, velho. Barriga é uma barra pra barriga, velho. Não, mas você tá bem, pô, porque você tava. Não, vou treinar. Vou treinar, porque a cara tá me tirando aqui do cérebro. Vou treinar, porque a cara tá me tirando do cérebro. Você vai começar, você vai dar início. Dez. Dez? Compaio. Olha, eu tava fazendo seis aqui esses dias. Oi? É? Seis? Primeiras, mas... Eu falei dez por brincadeira, mas eu falei dez por brincadeira. Vamos lá, então. Tô shipado no rolê, ninguém me dava nada. Tô shipado no rolê, eu tenho tudo. Tô shipado no rolê, ninguém me dava nada. Olha o mundo, querendo ser nós. Tô shipado no rolê, ninguém me dava nada. Tô shipado no rolê, eu tenho tudo. Tô shipado no rolê, ninguém me dava nada. Olha o mundo, querendo ser nós. É meu mano, muita batalha dura, meu shape evoluindo. Aceito, acredita, é meu mano, no foco progredindo. Cheiro, fico louco, minha bebida é academia. As merda que eu como, é minha dieta todo dia. Quando era magrelo, ninguém botava fé em mim. Hoje eu consegui, fiz por mim, acreditei, evoluí. E quanto tempo que cê vai falar de mim? Que com o bombo é fácil, vai pensando assim. É trabalho, é força de vontade, é meu time, gang, é foco, disciplina, atitude, my time, gang. É trabalho, é força de vontade, é meu time, gang, é foco, disciplina, atitude, my time, gang. Pegou ou não pegou? Não fiz o dobro não, mas eu fiz a metade. Aí tá. Mano, mas eu vou fazer quatro séries, de dez aí, só, e aí a gente vai falar. Mas você tá atribuindo, hein? Fez quantos? Quinze? Eu acho que eu fiz doze. Doze? Você contou quinze? Não, não contei. Eu morro nos quinze mesmo, pode ir lá, tem que contar quatorze. Não, eu fiz o dez na primeira, morrendo. Eu até oito. Oito? Foi. Que foi oito, não foi dez? Foi oito. Não, faz mais duas aí, faz dois. Não, moço, foi dez que eu contei na primeira aí? Foi. Não, foi oito. eu falando quinze. Eu vou contar agora aí pra você. Não, mas agora tá a segunda, Não, vou contar pra você agora. Agora eu acho que, se for oito é muito. Muito. Um, um e meio, dois, como você não se viu, um e meio, ela tá acabando com a psicológica. Bora lá, caralho. Caralho, agora eu tô morto. Eu tô bem tímido, morro. Nossa, velho. Nossa, velho. Morri, se eu tivesse um e-book, nem você vai incentivar o treino. morri, mas nem porque eu fiz essa frangada aí que você vai fazer o mesmo não. Bora. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nem mais uma. Nem mais uma, nem menos uma? Não, só se você fizer agora que eu faço. Não, mas eu vou fazer, eu só não faço. Eu só não faço. Não, três. Mas você faz três, eu faço dez. Não, é o limite. É o limite. Olha o tamanho de você. Pega aqui, vira, vira. Olha isso aqui. Não. Aproxima a câmera aí. Não, aqui é genética, mano. Olha isso aqui. Aqui é genética. Não, olha isso aí, olha aqui. Prende aqui. Não, olha isso aqui. Prende aí agora aí, Ó, já tá parando. Caralho, meu. Não, pega aí, pega na minha panturrilha. Coloca aqui do lado da panturrilha. Caralho, Vai, aproxima. Você quer, você quer, você quer, meu, olha isso. Tá, tá de, tá de treta. Vamos lá. Puxa, esse é aquele vídeo que eu não saco a camiseta, é? Que eu não tiro a camiseta pra poder me passar vergonha. Tem que sacar, velho. Tem que tirar a camiseta? Tem que sacar a camiseta. Tem que sacar, vamos fazer mais uma aqui, aí eu tiro. Mais duas e tira. Pra não ter erro. Pra não ter erro. É. Tá sério. Aí já botou o psicológico aqui a babado, já. Eu achando que a primeira agora já tava bem. Não, tá bem não, pô. Hoje eu passei três horas na academia, a mulher falou que eu só podia passar cinquenta minutos. Quando ela subia pra me procurar, me escudia dentro do banheiro. Pai, tô falando saco, mano. E mais lá na academia, ela me viu hoje lá no... Como eu tava correndo da dona, ela viu e eu me escondia, meu filho. Vamos lá então. Mais dez. Nossa, tirava pra dona, olha o bispo. Bora, bora, grande, bora, bora. É por mim se estourar aqui mesmo, mas eu só seguro de vida. Vamos lá, grande, vamos lá. Tu tá aguentando aí, né? Não, vai, falha. Vai, três. Cinco. Cinco? Tá, falha, eu contei três, aí foi três, não, bora, então. Seis. Ai, vou parar, foi? Sete. Não aguento mais não. Foi. Já fui. A mão tá até branca, véi. É, quando bota muita força, véi. Caraca, hein. Não, mas agora a gente tem que fazer o fechado aqui, ó. Assim. Não, o fechado? O fechado assim. Ah, aí pega bastante visto também, né? É, você pega bastante o dia, você fez mesmo, tá? E tipo, você vai dar dez minutos aí, você é permanente. Mas vem pra que? Tá dando uns 32. Então, tem que fazer mais uma, né? Eu vou tirar a camiseta logo, então eu vou fazer mais uma. da pula, tá gravando? Tá. Você começou, aí eu finalizo, né? Aí lá eu começo. Aí lá você começa também, né? Você vai fazer essa fechada também? Vou fazer também, vou perder. Então, tá então, vamos lá. Mas pode tirar a camisa que vai sacar agora, eu vou analisar o cheque dorsal dele. Analisa o meu dorsal, então. Na barra. Pera, você ir em prática lá, ó. Pra mostrar essa fibra. Tá vendo que o menino está pouca coisa? Vamos aí, ó. Analisa aí. Analisa. Rapaz, já está dando quatro palmas de... Quatro palmas já está igual a isso, mano. Você só está faltando perder a gordura, molequinho. Bota fé. Seu dorsal está expandindo muito. Ah, você está da minha lavoura, viado. Você está tirando, né? Nossa, eu estou morto. Você está da minha lavoura. Estou não, mano, para. Saca aí. Você é doida? Tira a camiseta aí. Depois, não. Não, já está no pump, só isso aqui, pra que mais? Na última, você é doida? rapaz, olha lá. Caramba. Ai, eu quero passar um tempo sem mão nessa barra. Caraca. Caramba, a grossura da mão do cara também, velho. É por isso que na pegada dele é forte, na hora, olha a minha. Olha os calos. Os seus calos ainda estão em pinho. Caraca, filho, tamanho de centro de braço. Você acha que está bem, velho? Pequeno está não, velho. Para cima aí. Olha isso. Está louco, tio. Agora, saca? Agora, eu vou sacar. Vou sacar mesmo. Vai sacar. E o chefe. o chefe. Chipado. Pouquinho, velho. A marca da Playboy aqui, atrapou com o Gogoboy já, né? Nossa, que treta desse cara. Você é louco. Olha as costas do cara, velho. Mano, fica de costas aí. Vai aí. Caraca, como não é isso? E você está achando que você está pequeno, é? Mininho. Você está achando que você está pequeno, não é? Mas eu tenho... Pô, era eu, não era não? É. Era eu. Tá vendo? Virei de frente. Está aí. Cheipado, velho. Não tem nem como competir com o cara. Não. Pegue dias para você. O que você está tomando? Suco de limão. suco de limão. Suco de limão todo dia às 6 e 10. Dois limão. E estou tomando mastruz com leite. Meu primeiro café da manhã, o primeiro copo d'água é mastruz com leite. Você está tomando isso aí, esse é seu shape, esse é meu shape. É, você come o que de manhã? Salgado, você pode comer um, dois, três salgados. Aquele dia eu comi salgado, mas é um dia e mil, e um refrigerante. Ah, é. vamos treinar, vamos treinar. Só toma um suco, parceiro. Servou, cara? Vamos lá, então. Mais uma minha dessa fechada? Mais uma sua. Então tá, vamos lá, então. Nossa, chefe, você vai dar uma semana comigo lá na academia, lá, para aquele modelo. tempero. Tem pé. Vai lá, vamos fazer umas poses? Bora, você que escolhe, você quer pegar o próximo mutano. Vamos pegar o próximo mutano que vai alterar mais. A imagem tá boa aí? Tá. Então tá, vamos fazer umas poses então. Duplo bíceps, manda. Bíceps. Vamos mandar, eu vou ficar aqui embaixo para poder não atrapalhar, vai. Calma aí. Mas vê, tá parecendo o guia de cavalo dos bíceps lá. Foi. Bora. Vamos melhorar aqui assim? É, você que pede. Costa. Não é. Não, duplo bíceps de costa. Duplo? Duplo. Levanta mais. Isso aí. Show? Quero ver o dorsal seu. Dorsal? Como esse dorsal? eu expandi o dorsal. Vai lá então, fica aí. Dá para dois expandir, não dá? O cara é o meu seu. O cara é o meu seu. Vai lá então. Nossa, moleque. Tá gigante. Ô, você tá expandindo o seu dorsal assim, eu tô me sentindo. Tá me sentindo. eu tô me sentindo. Tá me sentindo. Tá me sentindo o meu dorsal, o coffee shape aí. Os caras é foda, hein? Vamos para o próximo. É isso aí, vamos para o próximo. Funcionou, aí abaixar aqui, e puxar. Nossa. posso posicionar de novo? Vou fazer com esse aqui. Ah, esse aí tá leve. Ah, esse aí é um desse aqui, ué. Sério, cara? É sério, eu vou ter que fazer isso? Vai lá. Vai dar, não pode um pouco, Dá, moça. Não dá nada, eu tenho que ir com isso. Não dá nada. Esse cara tá mal que eu, mas tá com os palavrões de frango aqui. Eu ainda sou frango. Nossa, moleque, como que eu vou levantar isso? Ah, só levantar. Caralho, ué. Vai. Aí, vamos lá. Quem te ensinou isso, ué. Bora. Isso aqui é coisa do demônio, mano. Bora, cara. Suave. Suave pra tu que tá aí parado. Bora, grande. Boa, isso aí. Bora, grande, junta. Boa, perfeito, perfeito. Ah, caralho. Isso aí, isso aí. Suave. Eu não vou deixar mais tu passar um treino, não. Não, mas não. Caraca, vamos fazer mais uma. Eu já fiz a minha uma, já. Não, só uma foi. Vamos fazer mais duas, entendeu? Vamos fazer duas. Não, eu faço outra coisa. Vamos fazer mais duas. Não, mas não, mas o treino, a sequência é três, aí eu fiz só um. muito? Tá bom. Vamos lá então. Então tá então, vamos colocar a meta então nessa pra nós finalizar. Sete de duas. A quantidade que eu fizer aqui, você faz. Nossa. Bora? Prefiro ir pra Bahia andando. Não, 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 não. Você vai de moto, eu vou te levar, então tá de boa. vai dar nem pra sentar na moto direito, eu posso até cair, mano. Pode não, pode não. A direção vai baixar. Tem uma corda elástica ali, eu te marro na garumpeira lá e não é mais. Noi, bora. O que você deu pra ele hoje? Deu espinafre pra ele? Não, ele foi. É que ele tá no foco mesmo hoje. Vai falar o segredo do pai. Esse molequinho está insano. Eu pensei que hoje eu ia estar de maresia e ele tá no foco. Nossa, chique. Ué, você tá fazendo um monte, você tá achando que eu vou fazer tudo isso, é? 20. Você é louco, cachorro? Você é louco, não. Vai lá, 20, 20. Não, iniciante não, iniciante é 10. Não, iniciante é eu, véi. Seu shape aí não é iniciante mais não. E meu shape quer dizer que eu ganho tu pega peso, bora. Nossa, moço, sério mesmo, 20? 20. Nossa. Nossa. Minha posterior tá doendo, ó. Eu já vi você treinando, você consegue fazer mais, bora. Olha lá. Ai, caramba. Bora. Eu não vou fazer 20 não. 10, bora. Quanto já tem? 7, 8, 9, 10. 10, 1, 9, bora. 8, 7, 6, 5, 4, as pernas estão tremendo. Bora. 3, 2, 1, respira. Vai. Caramba, moleque. Aí já deu. Foi, foi, foi. Chega aqui, vai. Chega aqui. Pois é, galera, esse aí foi o treino de costas. Não. Se eu quiser passar por você, o vídeo já tá ficando bastante longo. Nós vamos jogar um peito agora, mas nós vamos jogar em outro vídeo. E agora o baiano, nós vamos organizar aqui, o baiano agora vai rebentar no peito, não vai? Vou de peito. Vamos jogar um peitoral agora, entendeu? E vai acompanhando, galera. Não esqueça de deixar o like, deixar o comentário, entendeu? Que esse vídeo tá top. Demais. Cansativo. Cansativo. Vamos lá, então. Partiu, galera. Até a próxima.